Galera é um fato que uma hora ou outra a Sarada vai despertar o seu Mangekyou Sharingan Mas sabe qual jutsu ela pode estar usando para evitar a cegueira desse poder ocular? O famoso Byapugou Noin, a força centenária E ela pode estar aprendendo com a Tsunade, que pode estar sendo sua próxima sensei Já que a Tsunade não vem aparecendo muito no anime Então a Tsunade pode estar tendo um papel fundamental nos próximos episódios E vocês vão entender tudo aqui nesse vídeo e como esse jutsu funciona Então vai deixando seu like para dar aquela fortalecer Não esqueça o gostei e também se você for novo, se inscreva no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo Então galera, antes de começar a falar sobre a Sarada e como ela vai conseguir essa habilidade especial Eu te faço a seguinte pergunta Você sabe como o Byapugou Noin funciona? Se você não sabe, eu não lembro muito bem Fique calmo que eu vou explicar tudinho aqui para você Esse jutsu mais conhecido como o selo das 100 forças Ou o selo da força centenária O jutsu Byapugou Noin é um jutsu de selamento Que faz que o usuário se torne quase imortal por um curto período de tempo Apenas algumas pessoas em toda a obra que são muito habilidosas Conseguiram usar essa tal habilidade Como por exemplo Sakura, Tsunade e Amito Zumaki Que foram as únicas até hoje que conseguiram utilizar essa habilidade roubadaça E sim, essa habilidade é muito apelona Para vocês terem uma ideia, o Byapugou Noin é considerado o auge máximo do controle do chakra Junto com o Rasengan Pelo simples fato que você tem que concentrar o chakra em um ponto específico E ao colocar uma imensa quantidade de chakra durante muito tempo em um único local do corpo Que geralmente está na testa O selo então é formado, dando ao usuário um controle de chakra altíssimo Ao ponto que ele consegue executar várias técnicas sem gastar nenhum chakra Isso mesmo que você escutou E por conta disso, os usuários do Byapugou Noin Podem prolongar as suas lutas por muito mais tempo E é aqui que a gente vê todo o potencial dessa habilidade Quando o selo é liberado e começa a manifestar todo o corpo do usuário Dessa maneira, todo o chakra que estava marzenado é liberado Aumentando muito a força física do usuário E também aumentando o poder de todas as técnicas Ao ponto que o usuário se torna praticamente imortal Pois quando o selo é liberado, ele começa a criar novas células E a gente viu essa reação na Tsunade Mesmo ela sendo partida ao meio Ela acabou não morrendo pela alta aceleração de novas células sendo criadas Mas por trás de muitos benefícios Tem um ponto muito negativo atrás desse jutsu Que é nada mais e nada menos que o tempo reduzido de vida Quanto mais o usuário usa esse jutsu A sua vida acaba encurtando Está vendo isto? Um dedo? É tudo que precisarei para derrotá-lo Agora que sabemos como funciona o Byapugou Noin Será que a Sarada poderia conseguir controlar todo esse poder? Então vamos lá, para quem viu o episódio 171 Viu que a Sarada conseguiu copiar o controle de chakra da sua mãe Mas não termina por aí Isso está rolando no anime Mas para quem acompanha o mangá sabe que está muito mais avançado E é lá que a Sarada tem um controle de chakra muito maior e muito mais refinado que o anime Até porque o mangá está um pouco mais avançado Não é à toa que ela já domina o Shidori Então ela treinando com a Tsunade Sem dúvidas nenhuma Ela pode estar aprendendo essa técnica O Byapugou Noin A força centenária E a Sarada aprendendo esse jutsu É aqui que entra um ponto crucial Prestem atenção Pois aqui entra uma teoria sobre o Obito Que eu mesmo já comentei Todo mundo sabe que ele tinha o Mangekyou Sharingan Só que o normal Ele nunca teve o Eterno E nem por conta disso A gente não viu seu corpo físico fraco Nem sequer algum tipo de cegueira Isso deve ter acontecido com ele Pelo simples motivo dele ter as células do Hashirama em seu corpo Ou seja Uma alta regeneração de células E vocês tem que lembrar Que o Byapugou Noin É baseado na aceleração de células do Hashirama Então se vocês não estão entendendo Se a Sarada aprender a força centenária É bem provável que ela consiga manter O seu Mangekyou Sharingan Sem ficar cega E também sem sofrer danos físicos E com isso ela poderia usar todo o poder Do Mangekyou Sharingan E até mesmo usando o seu Susano Sem qualquer preocupação Pois o Byapugou Noin estaria suprindo tudo isso Da mesma forma que aconteceu com o Obito Ele usava e abusava do Mangekyou Sharingan Porque ele tinha as células do Hashirama Possivelmente era isso Então estaria acontecendo o mesmo com a Sarada Mas com a força centenária Então dessa maneira A Sarada não precisaria de olhos de ninguém Nem do Sasuke Nem de ninguém Para ter o Eterno Ela poderia ter o Eterno Entre aspas Através dessa técnica Claro que o único contra É o tempo de vida Que seria reduzido Por conta dessa técnica Então teria esse ponto negativo Então a Sarada poderia estar usando O Mangekyou Sharingan Como o Sasuke acabou usando Mas ela poderia estar usando De uma maneira muito mais efetiva Pois o Sasuke logo após despertar O seu Mangekyou Sharingan Ele acabou ficando cego Por usar muito o Susano E o caramba todo Não cego totalmente Mas ele acabou implantando Olhos do Itachi Para driblar todas essas consequências Então a maneira que a Sarada Poderia estar driblando Para não pegar o Mangekyou Sharingan Do Sasuke É através dessa técnica E eu acredito fortemente Que ela vai aprender Essa técnica sim E pode estar sendo através Da nossa tão querida Tsunade Porque o Mangekyou Sharingan Ela vai despertar E isso é um fato E ela já mostrou Estar muito interessada No anime A única dúvida Que seria Ela vai ter O Biapuguno In E se ela tiver Ela vai estar usando Para driblar a cegueira E os danos físicos Que esse poder ocular Causa ao usuário Então eu quero que você Comente E deixe sua opinião Sobre tudo isso Que a gente conversou aqui Então se você curtiu Esse vídeo aqui É muito importante Que você deixe o seu like Deixe o seu gostei Para dar aquela fortalecida Muito louca E também se você for novo Não se inscreve no canal Assim você vai perder Nenhum vídeo Como esse aqui Então galera Muito obrigado Pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau